Olá, aqui é o Professor Piscine. Hoje eu quero trazer para você 5 dicas para acabar com o raciocínio lento. Você sente que demora demais para pensar? Seu raciocínio é devagar? As pessoas falam que você é uma lesma? Não pensa rápido? Então assista esse vídeo até o final, porque eu vou ajudar você a acabar com o raciocínio lento e ter o resultado que você quer, seja nos estudos, na sua vida, de forma geral. Antes de tudo, já clica em gostei, compartilha. Lembra depois de deixar o comentário e se inscreve se você está chegando aqui pela primeira vez. Eu sempre passo dicas de estudo e motivação para estudar. Então já se inscreve, isso é muito importante para que o nosso conhecimento chegue a mais pessoas. Olha só, antes de tudo, é importante deixar claro aqui o seguinte, essa questão de raciocínio lento. Porque tem gente que fala assim, não, professor, mas o meu raciocínio é lento demais e tal. E é importante deixar claro que existem perfis, existem formas de pensar. Um ponto importante, talvez você ache que o seu raciocínio é lento em relação a tudo na vida. Cara, e tem pessoas que às vezes demoram um pouco mais para pensar, mas o que é esse demorar? É, às vezes, em relação a mim, a uma outra pessoa. Tem gente que pensa muito rápido, realmente pensa muito rápido. Mas isso não significa que um tem mais sucesso que o outro. Veja bem, por exemplo, Elon Musk. Não sei se vocês já viram alguma entrevista do Elon Musk. Você conhece o Elon Musk? Elon Musk é um dos criadores da Tesla Motors, um dos criadores do PayPal, se eu não me engano. Acho que ele ajudou a criar o PayPal. Está levando todo mundo para a Marte. E muitas vezes parece que ele demora, assim, sabe? Ele demora para responder, ele fica pensando, ele pensa demais, talvez. Do lado de fora, a gente fala, pô, esse cara aí está louco, o raciocínio desse cara é lento. Quando, na verdade, o cara pensa muito bem, ele pensa, articula muito bem aquilo que ele vai produzir, que ele vai falar. Entendeu? Então, raciocínio lento, se as pessoas falam assim, pô, você demora demais, cara, é sempre em relação ao outro. E nunca leve o que as pessoas falam como se fosse, ah, olha, estigmatizado. É isso, eu tenho raciocínio lento. Não, cara, deixa eu falar. O importante é o resultado que você tem na sua vida. Com essas pessoas que, olha, demoram, assim, para raciocinar, para particular alguma coisa. Mas, cara, quando falam, nossa, você fala assim, pô, vale a pena. Eu até acostumei, tem pessoas que eu lido que é mais assim. Tem pessoa que é mais, assim, hiperativa. Eu estou falando desse hiperativo aqui no sentido popular, não da patologia em si, né? O cara fala rápido, pensa rápido e tal. E, no fim, o cara não produz nada. Entendeu? Então, uma coisa não diz a outra. Isso é para deixar claro, caso você tenha algum problema relacionado a isso. E raciocínio lento e raciocínio rápido, você pode resolver esse problema, tá? Dependendo do seu objetivo. Mas eu quis deixar claro antes esse aspecto. Olha só. Primeira coisa. Se você quer desenvolver um raciocínio rápido em algo específico na sua vida. Talvez você queira num jogo de videogame. Talvez você queira no seu estudo. Talvez você queira num trabalho específico que você vai fazer. Você quer raciocinar melhor. Você quer tomar decisões mais rápidas. Acho que esse é o conceito melhor. Então, nesse primeiro momento, o que você tem que ter? Essa é a primeira dica para acabar com o raciocínio lento. Qual é o seu objetivo? A primeira dica para acabar com o raciocínio lento. Qual é o seu objetivo? Veja bem. Se eu pegar um jogo de xadrez, eu vou demorar séculos para pensar. Meu raciocínio vai ser lento. Entendeu? Então, para que eu possa melhorar no xadrez, o meu objetivo é... Olha, preciso melhorar no xadrez. Então, eu tenho esse objetivo claro. É ali que eu quero raciocinar mais rápido. Talvez eu consiga raciocinar mais rápido numa leitura teórica que eu faço. E você raciocine mais rápido numa conta matemática mental. Olha só. Você fez isso como? Você treinou. Entendeu? Então, treino é importante nesse aspecto. Mas, antes de tudo, você tem que ter um objetivo. Aquilo que você quer é melhorar o seu raciocínio. É no seu estudo? É num jogo específico que você está jogando? É num jogo de xadrez? É num pensar na hora de articular uma palavra? Na hora de um debate? Então, tenha claro o seu objetivo. Uma vez que você tem esse objetivo, é importante que você entenda, e aqui eu vou passar uma dica bem geral, que você tem dois hemisférios no cérebro. Eu falei sobre isso nos exercícios do cérebro. Vou deixar o vídeo por aqui. Então, você tem dois hemisférios. Um lógico e o outro mais criativo. O criativo, geralmente, aqui do lado direito do cérebro, e o lógico, geralmente, do lado esquerdo. Mas isso pode variar de pessoa para pessoa. O que liga tudo isso aí é uma estrutura chamada corpo caloso. É tipo uma pontezinha que tem entre os dois hemisférios. Professor, por que você está me contando essas coisas chatas? Calma. Por que eu estou te contando isso? Porque quando você estimula ambos os hemisférios do cérebro, o corpo caloso, que é essa pontezinha, aumenta os neurônios. Aumentando os neurônios, aumenta a comunicação de um hemisfério para outro, fazendo com que você tenha raciocínio mais rápido, melhores decisões. Por isso que estimular os hemisférios é muito importante. Sabe quem fazia isso? O Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci era um pintor, criatividade, e ele estudava muito matemática, ótica, geometria, lado lógico. Outra pessoa que fazia isso? Einstein. Einstein usava muito a imaginação, lado criativo, e estimulava com a física, lado lógico. Estimulou muito melhores raciocínios. Então, estimular ambos os hemisférios ajuda você a ter um raciocínio melhor, a pensar melhor. Tem exercícios aqui no canal do Professor Piscine que eu falo sobre isso. Dá uma conferida. Exercício para o lado esquerdo do cérebro, exercício para o lado direito. Vou deixar os vídeos por aqui. Beleza? Então, essa segunda dica é desenvolva tanto a criatividade quanto o raciocínio lógico, os dois hemisférios do seu cérebro. Com essa dica você vai raciocinar mais rápido, né? Acabar com esse raciocínio lento. Terceira dica para acabar com o seu raciocínio lento, e aqui é uma dica, pessoal, importante assim. Não vou generalizar. Talvez você já pule para outra se não faz sentido. Mas eu recomendo, é uma recomendação minha, desenvolver a sua leitura. Por quê? Porque por mais que nós tenhamos vídeos igual esse que eu estou passando uma informação para você, um conhecimento, a leitura envolve outras habilidades, outras áreas do seu cérebro. E a leitura muitas vezes estimula a sua imaginação, se você lê uma ficção, estimula o seu raciocínio, se você é um livro de não ficção. Isso ajuda você a desenvolver mais o seu cérebro, a sua atenção. E com isso, você tem um ganho muito maior no seu raciocínio. Então, leia mais. E quando eu falo leia, olha só, não vem me dar o golpe aqui. Não, professor, eu leio muito. Eu leio, nossa, várias mensagens do WhatsApp. Poxa, é sacanagem. Leia bons livros. Leia livros para estimular o seu raciocínio. Saia um pouco fora do senso comum. Não, professor, mas eu leio muita notícia e blog. Cara, por favor, eu estou falando de livro decente. Pega um livro bom. Você vai decidir. Tem várias pessoas que indicam aí livros, bons professores. Acho que eu estava vendo esses dias aí o Leandro Karnal, o professor Cortella, indicando livros de filosofia. Mas aí tem livros na área que você tem interesse. Leia, porque vai ajudar você a raciocinar mais rápido. Beleza? Então, essa é a terceira dica para o raciocínio lento, para acabar com o raciocínio lento. E a quarta dica para você acabar com o raciocínio lento é use mais a sua mente. Usa mais a sua mente, cara. Usa mais a sua memória. Não depende tanto do papel. Olha só. E aqui vem um aspecto importante. Quando eu falo usar mais a memória, usar mais o papel, é usar para coisas boas. Ou seja, poxa, eu vou parar um pouquinho para pensar a respeito de tal coisa. Vou tentar fazer um cálculo matemático mental. Vou tentar resolver um problema na minha mente. Parar aqui. Vou fazer uma meditação. Coisas como agenda, coisas que eu vou comprar na padaria. Não precisa. Ah, professor, mas isso não ajudaria? Ajudaria. Se você quer fazer o teste, faz. Ajuda também. Não é ruim. Você desenvolve a sua memória. Mas quando eu falo usar mais a sua mente, é no sentido de tarefas cognitivas que exigem mais concentração, mais raciocínio. Usa bastante a sua mente nesse aspecto. O que eu faço geralmente? Está aqui o professor Piscini. O que eu faço? Vou falar o que eu faço e o que eu passo para os meus alunos. Primeiro o que eu faço. Quando eu estou fazendo um estudo, igual eu estou fazendo aqui um estudo de aprendizagem. Estou lendo um livro aqui de estudo de aprendizagem que eu estou fazendo. Quando eu termino de fazer uma leitura, eu paro um pouquinho e fico pensando naquilo. Fecho os olhos, uso a minha imaginação, começo a ligar pontos, ideias. Para um pouquinho ali. Entendeu? Para raciocinar bastante a respeito daquilo. Isso me ajuda. Quando tem alunos meus que estão estudando para provas e concursos, o que eu falo para eles? Eu falo, olha, faça questões, mas também use a sua mente para pensar naquilo que você está aprendendo. Para um pouquinho. Recapitula mentalmente o que você acabou de estudar. Para e pensa. O que eu estudei? Para no final do dia e fala, o que eu estudei hoje? Comece a recapitular. Ponto a ponto. Tenta puxar, sugar da sua mente, da sua memória. Usar a sua mente nesse sentido ajuda muito. Técnicas de memorização que a gente usa, a imaginação, ajuda demais. A criatividade também. Então, usar mais a sua mente vai ajudar você a acabar com o raciocínio lento. E a quinta e última dica mais importante para acabar com o raciocínio lento é pratique e pratique muito. Existem pesquisas que mostram que quando há uma prática muito grande, existem pesquisas ligadas principalmente a músicos. Eles mostram que áreas do cérebro se ativam mais quando aquele músico pratica e pratica de uma forma ativa. Então, vamos lá. Professor, eu quero melhorar meu raciocínio no xadrez. Você tem que jogar xadrez, meu amigo. Professor, eu tenho um joguinho lá que eu jogo, Fortnite. Esses dias o pessoal colocou aí nos comentários do YouTube. Não, porque eu quero raciocinar melhor no Fortnite e tal. Eu não sei se é o Fortnite, tá? Eu sou ruim desses jogos. Eu jogo Mario, Zelda, essa outra coisa. Então, jogue o Fortnite. Mas faça as outras coisas na sua vida também. A menos que você quer ser um profissional. Aí, cara, você tem que treinar pra caramba. Eu vejo os profissionais de Counter-Strike. Jogava Counter-Strike e era ruim pra caramba. Cara, os caras treinam muito. O raciocínio dos caras é ágil. O cara treina muito pra poder ser ágil e quase intuitivo nas suas ações. Então, o treino é muito importante. Professor, eu quero raciocinar melhor. Eu quero pensar melhor. Eu quero ser um palestrante. Quero me comunicar melhor. Treina, cara. Fala. Põe pra fora e conversa com as pessoas. Articula melhor as palavras. Começa a reparar os seus erros e procura melhorar. Professor, eu quero fazer cálculos mentais. Eu quero ser um físico, um matemático. Usa mais a sua mente pra cálculos mentais. Procura macetes de matemática aqui no canal do YouTube pra você fazer os macetes mentais de cálculo. Isso ajuda muito você a ter um raciocínio muito mais rápido. Beleza? Então, essas são as cinco dicas pra você acabar com o raciocínio lento. Dessas dicas que eu passei, qual que você gostou mais? Coloca aqui nos comentários. Qual que você gostou mais? Professor, eu gostei dessa. Vai me ajudar isso? Pode colocar aqui. Coloca alguma dúvida. Quando você comenta, a nossa comunidade aqui do Professor Piscina, eu quero agradecer você que faz parte. Ajuda. Tem gente que comenta o comentário do outro e vai criando essa massa de conhecimento que é muito boa. Aqui embaixo tem o meu canal do Telegram, onde eu mando todos os meus melhores conteúdos e dicas pra você melhorar o seu cérebro. Já segue. Já segue aqui embaixo. E você que tá estudando pra prova, concurso ou faculdade, conheça o meu curso Método 5. Eu ajudo você a estudar melhor pra passar na sua prova, no seu concurso ou na sua faculdade. São cinco passos que eu vou ensinar pra você. Organizar a mente, organizar a sua rotina e matéria, aumentar a sua concentração nos estudos, melhorar a sua memorização pra reter mais e aprender mais rápido. Confere aqui embaixo o link ou acessa Método 5, 5 o número, tá? Método5.com Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Aproveite pra maratonar mais vídeos aqui do Professor Piscina e tem muito conteúdo legal. Já assiste outros vídeos pra ajudar você a pensar melhor. É isso. Nos vemos numa próxima e até mais.